Queridos, vamos pegar nossas bíblias neste momento Hoje eu trouxe uma palavra bastante simples Porém, muito necessária Para o nosso viver cristão Não raras vezes estamos muito ocupados e muito preocupados com coisas muito complexas, né? O cristianismo tem essa característica, sobretudo esse cristianismo da atualidade, do nosso tempo De ter profundas preocupações com questões que são complexas em si mesmas Em razão do conflito, da confusão que se cria em torno da escritura Questões de natureza teológica E com isso, nós vamos nos esquecendo daquilo que é mais importante Então, tem esses dois lados, né? Tem esse lado teológico que nos engana Quando eu digo que nos engana, porque às vezes Por estarmos nós envolvidos em questões de grande complexidade, natureza teológica Questões essas que se resolvidas ou se respondidas Não alterarão absolutamente nada na nossa vida prática Por outro lado, tem o problema da vida que nós levamos Essa vida humana De trabalho, de estudo, de preocupações, de problemas Ou seja, a gente vive num mundo de muitos compromissos De muitas responsabilidades E com isso, acaba que nós perdemos o essencial Não é? Ou seja, se você se envolve muito De maneira a ser escravizado com a vida cotidiana Com a vida secular Você vai deixar de lado aquilo que é simples Que é objetivo e que é necessário da vida espiritual E se você se envolve com coisas complexas Teologicamente falando Você vai ter a sensação De que você está envolvido com Deus Efetivamente Mas o fato é que não necessariamente As nossas questões E as nossas curiosidades bíblicas Tem alguma relação de fato com a comunhão com Deus Nem sempre Pelo contrário Nós percebemos O que nós vemos Na maioria das vezes É que essa busca Frenética Por um conhecimento teológico Do ponto de vista Das linhas Das discussões Dos debates Isso não raras vezes Nos afasta um pouco Da simplicidade do evangelho Por isso Eu quero Compartilhar algo Orgânico Algo vital Algo que diz respeito A nossa respiração espiritual Algo que diz respeito A nossa vida espiritual Efetivamente falando Aquilo que Nos prepara De fato e de verdade Enquanto homens E mulheres Nos faz Coisas que nos fazem Melhores Que nos aperfeiçoam Coisas que Tratam com o nosso ser Questões que tratam Com o nosso coração Coisas que possam De fato Nos elevar De nível espiritual Nos aproximar De Deus E consequentemente Nos preparar Para a parousia Do Senhor Amém? Então eu quero Compartilhar alguns textos Com os irmãos E portanto Quero começar Com Segundo aos Coríntios Capítulo 11 Nós estamos Ainda na série Cristo Caminho E a nossa ênfase Será no evangelho De João Capítulo 6 Versículos 57 A 58 Mas eu preciso Começar com Algumas questões Prévias Antes de chegarmos No evangelho Segundo aos Coríntios Capítulo 11 Versículo De 1 a 3 E aqui nós temos Uma advertência E nós já começamos A ministração Efetivamente Com esse texto E portanto Que você preste atenção Em cada uma das palavras Que aqui será lida E esplanada Mais uma das palavras E Jahrhane Valeu E aíhane E aíhane